Olá, Valentes! Tudo bem com vocês? Eu sou a BG Mames, a mãe da Valentina Guzzani. E, gente, o Avatar World acabou de lançar nas suas redes sociais um vídeo que simplesmente vai explodir a nossa cabeça. Sim, Valentes, olha só esse vídeo. Esse vídeo começa mostrando aqui a Big House Maker, a nossa mansão, e, de repente, mostra aqui no elevador, e aí dá um zoom aqui nos botões dos andares. E aí, olha só o que acontece, Valentes. Aparece o número 1 do primeiro andar, do segundo e do terceiro andar. Não, Valentes, eu não tô acreditando. A nossa mansão vai ganhar um terceiro andar. Gente, olha isso! Então a nossa Big House Maker, a nossa mansão, que agora a gente vai poder mudar várias coisas, vai ganhar um terceiro andar. Mas olha, Valentes, ela já tem um terceiro andar, que é onde dá pra pousar com helicóptero. Mas será que a gente só vai ganhar acesso a isso? Bom, Valentes, olha só. A gente olhando aqui de novo, a gente tenta pegar mais alguns detalhes, mas aí a gente lembra de uma coisa, Valentes. Essa grande atualização do Avatar World, que tá prometendo o quê, gente? Vamos lá ver. Está prometendo lançar, junto com a mansão, e várias outras coisas, né, Valentes? Quem sabe que tá aqui na nossa lista? Essa grande loja de móveis. E é claro, né, Valentes? A mansão, ela já tem seus móveis. Ela já tem um quarto pra casal. Ela já tem a cozinha, a sala. Ela já tem uma área na piscina. Já tem todo esse espaço imobiliado, Valentes. Até aqui, olha, a parte da cozinha. A gente já tem churrasqueira. A gente tem as cadeiras. A gente tem até um piano, né, que esse menino fica aqui tocando o dia inteiro. Coitado. A gente tem aqui, olha, televisão, sofá, poltrona, tapete. Aqui a parte da cozinha já tá toda certinha. Aqui a parte do quintal, até que poderia ganhar alguns móveis, tipo lá o jardim da Housemaker, né, Valentes? Mas, olha, se a gente fosse parar pra pensar, realmente ganhar agora novas funcionalidades apenas pra mudar. Cor de parede, cor de tapete. É, até mesmo, né, cor de sofá, seria muito pouco. Olha, aqui no quarto a gente já tem essa cama enorme. A gente até já tem uma televisão aqui que a gente acaba até esquecendo, né, Valentes? Mas a gente tem essa televisão. A gente tem aqui todo, né, todo o armário que já vem com as suas roupinhas já, todo arrumadinho. Cozinha. Até uma área de lavanderia aqui. Olha, Avatar Watch. Vocês esqueceram de colocar uma lavanderia lá na nossa Housemaker. Na Big Housemaker já tem. Mas na Housemaker tá faltando máquina de lavar, hein, Avatar Watch? Por favor, complementa isso lá. Agora, realmente, se a gente fosse parar pra pensar, cadê, né? Teria que ter mais um espaço, Valentes. Vai ser um local pra gente poder colocar móveis. Até mesmo um quartinho de bebê. Porque a gente sabe, né, Valentes, que essa mansão aqui, ela é grande, ela é fofa, ela tem várias coisas pra gente fazer. Que a gente até se esquece, né, como ficar mudando a árvore, né? Olha só que legal, gente. Isso aqui é muito legal. A gente até já muda aqui algumas coisinhas nela. Mas, gente, né, vamos combinar que é pouquinha coisa. Ligar a cendeladeira é pouca coisa. Aqui, a gente mudar. É cor do móvel da cozinha, tudo bem. Mas, gente, falta a gente poder criar um quartinho de bebê. Que a gente pudesse ter até mesmo alguma coisa parecida com um pacote, né? Esse pacote de quarto de bebê e de adolescente. Tem muita coisa. Tem muito móvel. Que a gente gostaria de encontrar na nossa Big House Maker. Ou, pelo menos, ter um espaço pra colocar. Porque, olha só, gente. Imagina a gente chegar com vários móveis. Eu não sei quais serão os móveis da nova loja de móveis. Se vão ser móveis parecidos com esses aqui. Que são os móveis do quarto de adolescente. E os móveis do quarto de bebê. Mas, pelo menos, né? Um decinho. A gente gostaria muito de ganhar, né? Avatar World. Um trocador. Mesmo que fosse um pouquinho mais simples. Mas, seria ótimo a gente ganhar. Se a gente pudesse ganhar mais tapetinhos, né? Itens que a gente pudesse realmente decorar um novo quartinho de bebê. Imagina a gente ganhar isso tudo e não tem espaço pra guardar. Não, Valente. Não dá. Não faz sentido. Então, é por isso que, olha só. Vamos lá olhar de novo. Ai, gente. Esse vídeo ficou, assim, muito interessante, né? Porque, olha só. Começa com a casa, né? Na verdade, isso aqui acho que já é o finalzinho. Porque é um vídeo mega curto. Mas, pelo menos, a gente já tem a noção de quê? De que a gente vai ganhar um espaço totalmente novo. Sim, um espaço novo. E, olha. Eu tenho muitas dúvidas. Porque já tem esse heliponto, né? Esse local pra pousar o helicóptero. A gente não vai ganhar um helicóptero, Valente. Não vai. Vamos voltar pra cá. A gente vai ganhar um espaço. Vamos pegar uma caixa dessas aqui, ó. Cheio de itens, cheio de móveis. Pra poder notar nosso novo andar. Que pode ser, de repente, um quarto de adolescente ou um quarto de bebê. Porque o que tá faltando nessa mansão? Além de um quarto, né? De bebezinho. Não tá faltando isso, Valente. Eu acho que um local pra pousar de helicóptero, a gente não precisa, não. A gente precisa de um local pra fazer um quartinho de bebê. Muito fofo, muito lindo. Lembrando, Valente. Que nessa grande atualização, Que o Avatar World está prometendo. Que disse que vai abalar todas as estruturas. E a gente tá aqui esperando, encarecidamente, Avatar World. Que os senhores liberem a área do sapinho. Porque a gente já não aguenta mais esperar. Daqui a pouco a gente vai até esquecer dela. Assim como a gente também esperou tanto pela... Pelo segundo andar da escola. E acabou se esquecendo dele. E olha, galera. Que dormindo. Esperando essa atualização. Assim como essa... Esse quarto que pode ser, né? Uma sala de pintura. Eu não sei. Às vezes eu vejo essas bolinhas aqui no vidro. E eu fico tentando imaginar. O que será que é? Mas aí eu vejo tita na parede. E aí eu penso, oh meu Deus. Deve ser um local de arte. Seu local de pintura. A gente também tem, assim... Outros locais que a gente até já esqueceu mesmo, Valente. A gente já esqueceu. A gente nem espera mais. Que é aqui, gente. Na parte do arcade. Olha. A gente tem esse brinquedo aqui. O que faz esse brinquedo? Eu não sei. Mas também a gente espera tanto. Que a gente até já esquece dele. E olha. Eu não quero me esquecer dele. Assim como eu não vou me esquecer. E ninguém se esquece, né, gente? Dessa grande loja aqui de móveis. Que olha. Se tem móveis de sala. Parece aqui móveis de... Não sei. Uma mesinha. Tem lustre. Aqui tem itens de cozinha. Vários caminhões. E tem caixas. E a gente fica naquela dúvida. Como é que a gente vai receber isso tudo? Será que a gente vai receber nesse esquema aqui? Ai, meu Deus. Eu cliquei no lugar errado. Mas onde é que seria? Volta aqui pra cá. Pronto. Não. E eu tô saindo. Gente, tá difícil, né? Então, melhor a gente entrar em algum lugar. Pra mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Bom. A gente até imagina que aqui a gente vai. Na hora de móveis. Poderia ser uma mistura do delivery com móveis. Onde a gente pudesse, assim, de repente, chegar e ver assim. Ah, móveis de quarto. Aí você escolhe aqui. Vamos supor. A maçã é a cama. A banana é o armário. E o blueberry é a bocadeira. E aí você vai lá e contrata. E aí de processão um pouquinho. E aí quando a gente já tá quase chegando no final. A gente recebe o quê? Um drone. Uma mega caixa gigante. E aí chega aqui e recebe os móveis. Eu tô imaginando que seja assim, viu, valentes? Porque aí onde quer que a gente esteja. Se a gente estiver lá na Big House Maker. A nossa mega mansão. Que agora vai ter três andares, valentes. Isso não é mais uma mansão, né? Isso vai ser um prédio, gente. Porque até então três andares era só um shopping. E agora três andares é a mansão. Então você pode estar na mansão e pedir. Você já fazia essa solicitação de móveis. Aí a gente vai estar lá no terceiro andar. E vai pedir uma caixa de móveis de quartinho de bebê. Ai, valente, isso ia ser tudo, não? Ou se não a gente está lá na nossa... Na nossa primeira casa, gente. Por que não? Aqui nessa casinha a gente também pode pedir novos móveis. Afinal de contas, essa casa é bem vazia, não é não? Eu acho meio vazia. Poderia ter mais coisinhas. Apesar de ser uma casa pequenininha. E esse tiozinho tá sempre dormindo. A gente poderia colocar mais alguma coisa. Ai, meu Deus, ele só dorme. Bom, valentes. Então é isso. Eu acho que essa atualização, ela vem. E realmente é como o Avatar Watch tá prometendo. É uma atualização que vai abalar as estruturas. Que vai mudar muita coisa. E é por isso que a gente fica aqui esperando e torcendo pra que essa atualização chegue o mais rápido, de preferência, nessa próxima semana. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não terem nenhuma novidade de terceiro dar da Big House Make que era a mansão mais gigante do Avatar Watch que vem por aí. E foi esse o vídeo. Um beijo e tchau. Fui, Avatar Watch. Atualiza essa semana. Por favor, nunca te pedi nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.